Sabendo que a Tua verdade será para nós escudo e branqueiro E perdido a ver, longe longe do meu zumbador Pra salvar o bom pobre pecador Foi na cruz, igreja! Foi na cruz, foi na cruz Escondendo o favor do Calvário Eu me vi na perdição Mas nasci a salvação E lábio de redenção O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário É Jesus o capitão que aguante nos levará A milícia do extremismo A chave do mundo Certa que a vitória alcança Eu quero estar tranquilo Mas a luta se dá para o sol No lance de intervisto A Deus me encontra Até que eu possa Ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai No soro Até que eu possa Ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroa Pelo sangue Sangue de Deus Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue 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 Os pecadores reunidos Perante seu Deus já está Vamos refletir, hein? Ó, o mais que a pele Reza as manchadas com o terra Para o pecador Vamos ter mais altos que a pele O teu sangue nos torna cedidos Quero que você salve, Deus! Ó, o mais que a pele Se mexe sangue, ó, paz Mais altos que a pele Seria Deus A vida transformada para transformar a vida Não perca tempo invejando a bênção do irmão Adore Porque vai chegar na sua morte É education, é sociedade Meu Deus é um fé e seu amor Bendito seja o meu Deus Amor adoratado para권ar para transformar a vida Tudo que ainda vai haver hoje, meu Deus E tudo que haverá amanhã E até a consumação dos séculos Diga, obrigada Jesus Você, meu Deus O meu Rei E o meu Salvador Aplausos